Olá, olá. Olá, boa tarde, Dona Helena. Olá, minha querida. Então. Dona Helena, eu tenho tido há uns três anos para cá, tenho tido vários problemas na minha vida. Nada me corre como eu quero. Olha, mas diga-me só como é que se chama primeiro, diga lá. Como é que se chama? Olha, eu sou Maria. Olha, mais uma Maria. Vou lá, mais uma filhada. Maria Antónia. Que idade tem a minha Maria Antónia? Não, não ouvi porque eu hoje estou com um problema de televisão, só tenho imagem e não tenho som. Ah, então vá falando tudo de seguida, vá. Então, que idade tem? Olha, eu tenho 57 anos. Pronto, e qual é o problema? Eu tenho um problema, olha, eu vou dizer que tenho, era para dizer que tenho uma casa à venda, mas até eu digo que tenho aí um apartamento em Buarcos, à venda há dois anos. E tenho uma casa à venda na minha aldeia. E essa casa, foi uma senhora que veio ter trabalho na televisão, que veio ter comigo, que não queria comprar. E eu fui para vender a casa, mas as coisas, eu pensava que estava tudo bem, e afinal as papeladas não estavam como deviam ser, eu tive que fazer uma compra em meu nome e aquilo tudo. E gastei muito dinheiro, até já recebi esta semana um papel das finanças, tenho que ir pagar 1.400 reais às finanças. E depois essa senhora já não quis? E essa senhora agora? Já há um ano que anda nisto, e nem ata, nem desata, não me diz nada, e eu gastei 2.500 euros para legalizar isto tudo. E ela não me diz nem se... Ela não me diz não, mas também não se decide, a escritura já foi anulada uma vez. Mas ela deu-lhe algum dinheiro? Essa pessoa deu-lhe algum dinheiro de sinal? Não, não me deu sinal nenhum, pois foi aí o mal todo. Então você marcou uma escritura sem receber sinal nenhum? Pois. Pronto. Porque deixei lá uma pessoa, deixei lá uma pessoa que passei uma procuração para ela se ocupar de tudo. E agora quer saber é se isto vai, se vai conseguir vender, portanto, a casa... Eu queria saber se essa pessoa realmente se decidia me comprar a casa ou não. Essa pessoa que trabalha na televisão e que não sou eu, atenção. Não, 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 não. Não pensem que sou eu. Não. Porque há muita gente que liga para mim e quer vender casas, mas eu não compro casas a clientes meus. Pois, não, não, não. Primeiro também não tenho dinheiro assim para comprar, porque isto não... Mas eu não tinha ideia nenhuma de vender. Foi ela que vendeu com a minha família que queria comprar aquela casa. Então vamos ver, minha querida. Sim, eu disse que sim, que vendia, mas agora que eu... Pronto. Depois de ter gasto tanto dinheiro, realmente estou a ficar com dúvidas. Minha querida, mas é assim, mas é assim, esta senhora ou esta pessoa que lhe disse que comprava a casa não vai comprar a casa nenhuma, porque não tem aquilo com que se compram as casas e os molões também. Não tem, não vai comprar. Portanto, por aqui não se vai, não, senhora. Teve uma coisa muito boa, que tem aqui a roda da sorte, que foi a senhora ter posto tudo legal, não é posto tudo legal, então agora já pode vender a casa. A casa vai acabar por ser vendida a outra pessoa, portanto, vai acabar por ser vendida, a senhora vai ter sucesso. Portanto, foi um mal que... Como é que se diz? Foi mal, mas foi bom ao mesmo tempo. Estava a compreender? Sim. Portanto, por um lado foi mal porque não comprou, mas por outro lado é bom porque vai vender a sua casa. Vou vender. Portanto, vai sim, senhora. Vai vender a sua casa, tem que divulgar que quer vender a casa e vai vendê-la. Está bem, minha querida? E posso me ocupar com essa mesma pessoa que está a ocupar, que eu deixei a procuração, posso deixar os caminhos livres para ela tentar a venda por outro lado? Pode, pode. Pode que não apareceu nada aqui de mal. Simplesmente, o que disse as cartas, o que as cartas mostraram, é que tem que estar em cima do assunto. Porque saiu a lua e a lua é uma carta que realmente faz com que nós paremos e olhemos para ela e perguntemos o que é que ela quer. Não é? Porque é a intuição feminina. Siga a sua intuição. E não sabe se ainda vai ser o ano que vem? Não sabe se ela vai ser vendida o ano que vem ou não? Ela vai ser vendida. Vai ser vendida, mas não vi se era no ano que vem. Mas o que acontece é o seguinte, vai ser vendida, só que você tem que seguir a sua intuição. Está bem? Pronto. Pronto. E agora, olha, uma coisa tão boa. Vai receber em sua casa, pelo correio sem custos nus, a árvore da vida que simboliza a abundância, o crescimento e um poder, portanto, um poder sobre as suas decisões. Portanto, este é um símbolo maravilhoso que ajuda a atrair as energias positivas para a sua vida, para o seu lar.